O Davi tá ficando com a Jaqueline campeã de A Fazenda, campeão do Big Brother com a campeã de A Fazenda Inclusive eles tiraram essa foto aí ó, o Davi publicou ali campeões e marcou a Jaqueline Só que o que ninguém esperava é que poderia rolar um casal gente Olha só o que aconteceu, Davi e Jaqueline foram flagrados juntos diversas vezes dentro do São João da Thai Eles estão lá, estão curtindo e tudo mais Acontece que durante o café da manhã, a Jaqueline foi conversar com o seu amigo E o amigo entregou que o boyzinho que ela levou pro quarto era o Davi, confiram aí Bom dia Jaqueline Bom dia Tão boa Gente, é babado É o fim da safada É o fim da safada Eu fui descoberto, levei um boyzinho pro quarto O Davi Para menino Sim Para o tio Adio Para, ah não, vou tentar de pegar, porque sem graça Ai, deixa Ai, que ódio, tio Tá pegando o Davi do BBB Um boyzinho, do lado o John entrando no quarto e eu falei assim Ah, para, e o que é? Não pode mais trazer ninguém não O outro dormindo Pois se eu tivesse trazido um macho, ia se ter sido descoberto Fora daquela Quem não me chamou Então pessoal, ficou muito claro que a Jaque ficou sim com o Davi Tanto que depois ali, os repórteres foram pra cima do Davi Davi, você ficou com a Jaque? É verdade isso Davi? E ele sai andando, ele ignora Aí depois, o mesmo Lucas Pazin questiona ali a Jaqueline E ela fala Não gente, que isso? E depois no final ela diz, somos solteiros né? Ele é solteiro também? Enfim pessoal, ela desconversa Na gospe do dia, lhe perguntaram se ela ficou com o Davi E confiram só a resposta Gente Um beijo, um beijo pro Davi Então pessoal, ficou muito claro E aí começaram a compartilhar um monte de vídeo deles juntos e tudo mais Ela respondeu, solteiros né? E depois pessoal, veio ali o Laélio Mesquita Confirmando que Davi e Jaqueline teriam ficado E ela disse, amigo, já deu tá? Eu e Davi somos apenas amigos Ele é uma pessoa de muita luz Olha pessoal, eu tenho quase certeza que eles ficaram sim Mas a Jaqueline tá desconversando Talvez porque o Davi não queira expor Talvez porque ela mesma não queira expor E não tá errada Mas é fato que eles ficaram Porque ficou muito óbvio E que casal improvável Tô torcendo pra que eles fiquem juntos E tem outro casal rolando aí Porque vocês se lembram que a galera chipava muito o Pisani com a Giovana Já no Big Brother Brasil E aí o Lucas Pazinho comentou o seguinte Fui pegar meu misto quente na madrugada E vi os ex-BBBs Giovana e Pisani entrando no mesmo quarto agora Achei que a Giovana estava dividindo o quarto com a Raquel e Cardoso Será que ela se perdeu no hotel e confundiu? Tô preocupado Ironicamente né? E vale frisar que lá no comecinho da festa Quando o Pisani já começava a flertar com a Giovana Mas mesmo assim eles desconversavam A ex do Pisani tinha publicado Que intuição é tudo Enfim né? Então meus amigos Tá rolando Esses casais após Big Brother Brasil 24 E aí? Você está chipando ou não? Vão me dizendo aí que eu quero muito saber suas opiniões A respeito disso tudo Muito obrigado Eu voltarei aqui com novas informações Até uma próxima E tchau E aí?